ALELUIA 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 O Senhor esteja convosco Ele está ao meio de nós A glória de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos O homem rico tinha um administrador Que foi acusado de espanjar os seus bens Ele o chamou e lhe disse Que é isto que você oferece, presta contas da tua administração Pois já não podes mais administrar meus bens O administrador então começou a refletir O Senhor vai me tirar de administração O que vou fazer? Para acabar não tenho forças De mitigar tenho vergonha Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa Quando eu for afastado da administração Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão E perguntou ao primeiro Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris nem óleo O administrador disse Pega tua conta, senta-te depressa E escreve cinquenta Depois ele perguntou ao outro E tu o quanto deves? Ele respondeu, cem vendidas de trigo O administrador disse Pega tua conta e escreve oitenta E o Senhor elogiou o administrador desonesto Porque ele agiu com esperteza Com efeito os filhos deste mundo São mais espertos em seus negócios Do que os filhos da luz E eu vos digo Usai o dinheiro injusto para fazer mimos Pois quando acabar Eles nos receberão nas moradas eternas Quem é fiel nas pequenas coisas Também é fiel nas grandes E quem é injusto nas pequenas Também é injusto nas grandes Por isso, se vós não sois fiéis Do uso do dinheiro injusto Quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis do que é dos outros Quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode ser bem a dois senhores Porque um odiará um e amará o outro Ou se apegará a um e desprezará o outro Vós, no desejo, não podeis servir a Deus E a o dinheiro Palavra de salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Olhando a palavra de Deus hoje no Evangelho Me chama muita atenção Que Jesus elogia um administrador infiel Ele não está elogiando o erro Mas está elogiando a capacidade Da pessoa pensar rápido e agir rápido Porque as pessoas para fazer a maldade São mais sabidas e inteligentes Do que as pessoas para fazer a maldade Já pararam para prestar atenção? Até quando a gente está com raiva de alguém Para a gente poder se vingar Parece que a gente administra melhor Centraliza mais as nossas forças E quando a gente vai fazer a maldade Parece que a gente tem um pouco de preguiça É isso que Jesus está dizendo É para pegar a mesma energia Do jeito que a gente, às vezes Vai fazer o mal Planeja fazer o mal Tenta se vingar com aquele sentimento negativo Pegue essa mesma força E essa mesma energia E faça o bem Faça o bem Só que na nossa mentalidade Na maneira da gente agir Na maneira da gente viver A gente acha que fazer o bem Não faz muito bem não E eu sou besta a fazer o bem E eu sou besta a ajudar aquela pessoa E eu estou feito besta Eu não sei se vocês sabem o que é besta Mas no Nordeste é uma pessoa assim Amestralhada Eu não disse nada, né? É uma pessoa assim que é Que não é sabida para o mundo Mas para ser cristão Essencialmente A gente precisa ser bom Em todos os momentos Em todas as circunstâncias Quem não ajudou com você Continue sendo bom Quem não ajudou você Continue ajudando Quem não contribui com você Continue contribuindo Vocês estão dizendo Mas padre Isso é loucura Pois bem Agora Se é loucura Para os homens Eu prefiro ser louco Para os homens Mas bom para Deus Se você é bom Nunca vai ficar perdido Se você é bom Você nunca vai perder Absolutamente nada Se nós realmente Tivéssemos a coragem De tirar nossa roupa E vestir uma pessoa Não queríamos ficar louco Porque Deus sempre iria Nos vestir Se nós realmente Tivéssemos coragem De deixar de comer Para alimentar alguém Que está passando necessidade Deus sempre iria dar um jeito De nos alimentar Se a gente tivesse coragem Autêntica e verdadeira Agora tem que ser de verdade De realmente ser generoso Com o outro Deus nunca vai deixar Faltar Eu me lembro Que eu deixava O meu sapato Na porta de casa Lá em casa E tinha um padre Que morava comigo Vivia reclamando Dizendo Vou roubar o teu sapato Vou roubar o teu sapato E realmente Aconteceu um dia Chegou lá Um rapaz Cheio de Guaraná Falando assim De quem é esse sapato? O padre já com raiva de mim E padre tem raiva? Tem Aí chego lá E disse Tenho que esse sapato Esse sapato é de Arlino Eu vou levar Leva Aí quando eu cheguei em casa Aí o padre disse Olha Tua pareia O que é a minha pareia? Aquele bêbado Davi O nome dele era Davi Levou o teu sapato Eu acho é bom Eu disse Mas padre André Porque eu sou o teu sapato Mais novo Que estava guardado O senhor Pedro Deixou ele pegar logo O sapato velho Aí o padre Mas tu é doido mesmo Não é lindo? Mas vocês acreditam Que quando eu vou Celebrar a missa Na igreja No domingo de manhã Uma mulher disse Padre Eu disse que foi Eu tenho um presente Para leitado Quando eu abri Um presente É o que? Um sapato Sabe? Um sapato Se a gente acreditar De verdade Se for bom De verdade Deus nunca irá Deixar A gente Na mão Então não precisa Ter morrado Não precisa Guardar no coração Sentimento arrependido Oh meu Deus Se fizer de novo Comigo Ah aquele fulano E tem gente Que ensina vocês A dizer Tu é Ele que está falando Se fosse comigo Tu ia ver Ele ia ver Tu é bem Estável Se fosse comigo Ele ia ver Tu é bem Estável Se fosse comigo Ia ver Ia ver o que? Aquele que é bom E autêntico De verdade Nunca irá Perder Aparentemente Pode até Sair machucado Mas o neurótico Aquela pessoa Que vai rir O tempo vai passando E ela mesmo Vai se perdendo Vai ficando sozinha Vai ficando isolada Olha E uma das coisas Que eu aprendi Na minha vida Que é a responsabilidade Da minha felicidade Sou eu mesmo Existem quatro atitudes Muitas vezes Que nós tomamos na vida Que a gente quer Culpar o outro Como sendo Responsável Por nossa infelicidade Ninguém é responsável Por minha infelicidade Ninguém é responsável Por minha tristeza Eu sou o senhor Das minhas emoções Quem manda Nas minhas emoções Sou eu Ninguém Absolutamente ninguém Eu não vou pegar A minha felicidade E botar na mão Do seu ninguém Eu já vi Muita mulher deprimida Querem morrer Porque levou o gaiado Eu não sei se vocês sabem O que é gaiado É do marido Mas graças a ter Modicião Nem o marido Não estou gaiado Não lembra Não tem ninguém não Aí quero eu morrer Aí chegou uma mulher Para mim Dizendo Padre Eu quero morrer Eu disse Por quê? Porque ele me traiu Está com uma outra Na missa Olha padre Pedindo para soltar Uma piadinha Para ele Aí eu quero morrer Eu já tentei até Me matar Eu tomei Repete Para morrer Eu queria morrer Eu disse Deixe de vergonha Em vez de tu matar ele Tu quer morrer Vai cá Vou explicar Viu? Os outros Olhando para a minha Azeite Padre Que é isso Se matar ele Ele é em ciúme Se ajeita Desse jeito Tu vai realmente Tu com o mariquito Arrumado Vai perder Tem um estique Puxando o cabelo Uma lisa Uma banha Uma chapinha Fica mais bonita Mas desse jeito Deprimida Desse jeito Marca Desse jeito Tu vai morrer Não vai amar Mas ninguém E vai ficar comendo Dinheiro Do teu Marido Não é verdade? Olha Ninguém é responsável Por nossa tristeza Nós que somos responsáveis Por nossa própria Felicidade Não vou lutar Na mão De ninguém A responsabilidade Da minha felicidade Que é apenas Minha Aí são fatos de todos Conhece aquelas pessoas Que são A gente chama assim Complexo de avestruz Complexo de avestruz É aquela pessoa Que enterra a cabeça No buraco E acha que o problema Está resolvido Não tem gente que é assim Quando se sente ameaçado Enterra a cabeça No buraco Mas o corpo está Todo lá de fora A pessoa está Altamente condenável Mas acha que já está resolvido Por exemplo Tem pessoas Que são proteladoras Sempre deixa Para resolver o problema Amanhã Não conhece alguém Desse jeito Não diga não Não, hoje eu tenho tempo Hoje eu estou preguiça Amanhã eu resolvo Hoje eu estou com preguiça Depois eu resolvo Hoje eu estou com preguiça Depois eu resolvo Daqui a pouco Está sobrecarregado Ambustiado Lutando a culpa Para os outros Mas foi você Que começou a fazer Escolha errada Na vida Tem aquelas pessoas Perfeccionistas Conhece? O perfeccionista Perfeccionista que Faz uma carta E rasga a carta Faz outra carta E rasga a carta Porque não gostou da letra Do desenho Não é verdade Não é verdade? Faz o tecido Quatro tecidos Não gosta do tecido Rasga o tecido Aí é perfeccionista E sofre demais Porque ela quase nunca Consegue realizar as coisas Com tranquilidade E nunca tem tempo Porque está sempre ocupada Tentando consertar Fazer as coisas De maneira perfeita Ela tem todo Trabalhando Sobrecarregada Porque não consegue Resolver Aí não é feliz E altamente estressado Estressado Tem aquelas pessoas Que são acumuladoras Acumuladoras É as pessoas que não tem Morrem de medo De dizer Sim Ou morrem de dizer De dizer Não Aí todo mundo que chega Fulano Estou precisando da tua ajuda Sim Beltrano Estou precisando da tua ajuda Sim Porque alguém pode falar de mim Alguém pode falar mal de mim Mas mulher Homem Tu pensa que ninguém fala mal de tu Não é Se a gente viver nesse mundo Tentando agradar todo mundo A gente vai doidão Se a gente viver nesse mundo Tentando agradar todas as pessoas A gente vai Enlouquecer Você consegue agradar todo mundo Não Então seu sim Seu sim Seja sim Seu não Seja Não Então se você não pode Diga Não Agora tem gente Que acumula demais E vai acumulando Eu não sei se acontece Mas tem gente também Que acumula trabalho E vai acumulando trabalho E vai acumulando serviço E vai acumulando trabalho Nem fica rico Nem consegue aproveitar o que tem Nem viaja para Tamadaré Nem vai passear Nem vai tomar banho de praia Não faz nada Porque tem que trabalhar Tem que trabalhar Tem que trabalhar Não é 9 horas por dia não É 12 horas por dia É 16 horas por dia Porque tem que ter dinheiro Porque tem que trocar o carro Não consegue aproveitar nada Vai morrer Mas graças a Deus Ele morre de Senhor Não tem ninguém que pensa Desse jeito não Não é verdade É Vai morrer E coloca isso Como um grande valor Porque tem que trabalhar Encontra para lá Encontra para cá Encontra para lá Encontra para cá E é 16 horas E não para não Não dá um pulinho Lá na praia Para visitar um padre Cama da peste Não é Para tomar um mergulho Porque pode gastar dinheiro E vai passar por Mas não é verdade Pessoas que acumulam demais Acumulam serviço Acumulam trabalho Não conseguem Vem aí Vem deprimido Bringando dentro de casa Dando batada em todo mundo Por quê? Para viver de aparência Não é só para comer não Se não deixar um dia Para passar Que conversa Mas nem Tem gente também que é O negador Conhece aquela música Que diz assim Tô nem aí Tô nem aí É a família se destruindo É todo mundo dentro de casa Com água A gente fala com o povo Do lado de fora Mas ninguém está com o dia Mais dentro de casa Acorda na carreira Sai da carreira Aquele clima Extremamente pesado E aquela Tô nem aí Tô nem aí O mundo vai cair na cabeça E a pessoa Não percebe Quem está construindo A sua própria desgraça E a sua solidão É ela mesmo Nós somos responsáveis Por nossa própria Felicidade Eu vou contar uma coisa Para vocês Que eu acho que já contei Mas eu nem me lembro Mais ou menos Eu tenho na minha família Problema com álcool Papai bebia demais Morreu há oito anos atrás Nove anos atrás Tinha um problema muito sério E até pequenininho Eu queria ser padre Para a missa Queria ser padre Com cinco anos de idade Quando fui para a missa Aí eu olhei E queria ser padre Com cinco anos de idade E minha mãe Aquela mãe grossa Oito anos de idade Eu disse Eu já sei O centro do Recife Que eu moro na periferia A minha mãe disse Pegue a marmita Do seu pai Sabe o que é marmita E leve o almoço Para o seu pai E as cinco marmitas Do meu pai Do meu irmão Do meu tio E eu levava todo dia E ficava na banca Trabalhando Era muito interessante Porque Quando eu ficava na banca Trabalhando com o papai Eu notava com o papai Bebia o tempo todo Saia e valia Saia e valia E eu não gostava muito Da banca Porque eu era uma criança Queria estar jogando bola Brincando no meio da rua Aí Mãe Aquela mulher brava Brava Hoje em dia O negócio é complicado Se a mãe dela Estava no mínimo Não vai presa A mãe Se o menino treva Ela estava no mínimo Não vai presa Mas minha mãe Deu o papo em mim Era Eu apanhei Eu apanhei Pátio Foi trondeloso Quando ela era pequena Não Não Mas era o jeito dela Ela veio lá de barreiros Ela trabalhou na casa Com os outros Desde oito anos de idade Apanhando a chicote Na cabeça Com a cara na cabeça dela Como é que ela vai me educar Me diga Como é que ela vai olhar Para mim Dizendo Ô meu filho Não me diga Faça mais isso ou não Mas me diga Se eu corria Se eu falava Se eu não queria Para a banca Era surra Era pau E papai Aí Eu ia para a academia De karatê Que eu gostava dessas coisas E com taxa 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 Aí eu queria Ser padre E não deixava Nem para mim Isso aqui era Coruinha Do padre Queria porque Queria ser padre Ter aquela ideia Na cabeça Na verdade No meu coração Eu ria de medo De não conseguir ser padre Achava que não tinha Capacidade intelectual Achava que não tinha Capacidade de falar De Deus Porque eu achava Os padres muito sabidos Até hoje ainda Se eu acho Os padres muito sabidos Mas Deus me escolheu Então o problema É dele que me escolheu Na verdade Aí Papai O papai ouviu para mim Quando eu cheguei em casa E eu vou dizer isso Porque às vezes Esse aqui o problema Só existe na comunidade Esse tu está aqui em separe Ele já tinha tomado Mas não está querendo ser padre Eu disse sim Não é querendo ser padre Eu disse sim Esse negócio de padre Não é ser nada Aqui é o cara De esse negócio Desaparece daqui Me botou de casa Para fora Porque esse negócio Esse padre é negócio De Não dá para entender Desaparece daqui Aí Eu fui embora Passei um ano Morando no padre Paulo Só que eu ia para casa Ficava achando o dedinho lá No dia de domingo Na Crisma Perto da igreja Quando o papai ia beber Eu corria O papai botava lá com mim A mãe botava com medo Eu comia na carreira Depois voltava Para a igreja Teve um dia até Que o papai quando voltou Olhou para mim E disse Eita Na hora que ele pegou Que eu estava comendo Aí ele deu para mim Assim Ele era tipo Que ele deu homem Se mãe não botasse A tomalha da banheira Ele não tomava banheira Se mãe não botasse A sopa no prato Ele não comia não Se mãe não arrumasse A roupa dele A calça dele Ele não vestia não Mas tinha que fazer Tudo Tem algum homem Desse jeito aqui No ancião Não diga não Não diga não Muito bem Aí Ele olhou para mim E disse Mas é o papai Nego Diga papai Quer que eu faça O soco de laranja Para você Eu disse Não papai Não, não, não Não precisa O soco de laranja Era cortar laranja Escrever laranja Aí eu parei assim Eu disse Fui na casa do papai Peguei minhas trouxas Botei tudinho No lençol Arrem saí correndo Seis quilômetros Da casa E voltei para casa Para o pai Adoecer Aí eu dei um beijo No peito dele Abraçei ele E disse Papai Eu te amo Eu amo tanto o senhor Eu amo tanto o senhor Meu pai Ele ficou meio assustado Aí eu levei ele Para internar Eu sou caçula De sete filhos Levei ele para internar Tirei o relógio dele Botei aqui no meu braço Tirei a aliança Dei coloquei no dedo E terminei caindo Lá em Tamandaré Isso aqui é o relógio dele E ele ficou internado Ficava dizendo Cadê João? Cadê João? Cadê João? Eu me lembro Que eu cheguei no hospital E disse O povo está querendo Que eu vire crente aqui Aí eu disse Eu tenho um filho Que é padre E quando o padre Depois de cinquenta dias Papai morreu Ligam para mim no hospital Sempre que o papai tem morrido Aí eu que escondei o caixão Eu que fui lá enterrar meu pai Aí a família começa a brigar Não tem mais briga entre a família? Quem vai pagar o caixão? Na hora do enterro? Eu não tenho ninguém Eu não tenho condições Fulano tem mais condições Você pode deixar aqueles outros Tudo Eu ganho R$10 por mês Já era padre Aí o papai da farmácia Me deu R$300 Seu Cláudio João da escola Me deu R$300 E o juiz lá da cidade Me deu mais R$300 Eu paguei o caixão do papai Nem queria o mais caro Porque não adiantava Porque ia para a terra ali E nem o mais barato Que eu tinha vendo No corpo de papai Caí no meio da rua Não é Aí E ele enterrei meu pai Sem lembrança E eu fiz a missa De sétimo dia Do meu pai Eu estou falando A surra que eu levei Da minha mãe Eu estou falando Das dificuldades Que eu tive com o meu pai Eu estou falando Que eu tenho problema De algo Na minha família Eu estou falando Que eu sou caçona De sete mãos Eu estou falando Para a minha família Todinha Mas eu digo para vocês Que não se fosse Aquele véio Cheio de cachaça Não seria Eu Padre ali Se não fosse Aquela mãe Que prestava Um cariço E um tapimento Não seria Eu Padre ali Sabe quem Padre ali É É Dona Zina É Seu Alino Que é o meu pai Padre ali É Fernanda Minha irmã Cláudia Que gosta De tomar Guaraná Linda Soninha Lili Sabe Quem é Padre ali É esse Porto E eu Não nego A minha História E se Alguém Gostar de Mim É porque Eu passei Por isso Tudo Eu Nunca Vou ser O que Eu Sou Eu Sou Filho De Selar Lí E de Dona Ziz A Melhor Família Do Mundo O Melhor Pai Do A Sua Família É A Melhor Família Do Mundo Se Não Fosse Ele Se Não Fosse Ela Se Não Fosse A Minha História Eu Não Era o Padre E Não Falava Adulto Do Jeito Que Estou Falando Eu Não Tinha História Para Contar Para Vocês Volte Para Casa Rújo Dizendo Seus Parentes Eita Eu Vou Terminar É porque Estou Enfogado Que Não Sei Se Dizendo Para Seus Parentes Não Deixe Para Amanhã Não Diga Hoje Eu Te Amo Volte Para Casa Hoje Diga Para Seu Pai Diga Eu Te Amo Não Deixe Para Amanhã Não Porque A gente Não Sabe Quando Vai Morrer Hoje De Manhã A gente Estava Conversando Na Mesa Conversando Sobre Todo O O O O O Se Sobre A Mota A A Não Sabe Quando Vai Morrer Não Deixe Para Amanhã Não Diga Para As Pessoas Que Tocam Sorrento Eu Te Amo Eu Não Vou Deixar Para Amanhã Não Porque Eu Deixei Para Amanhã Eu Deixe Arrependimento Com Meu pai Porque Ele Me Chama Jogar Dominó Já Doei Meio Cansado Estou Cansado Não Queria Jogadinho Eu Deixe Seu Filho Hoje Eu Te Por Que Não A Gasta A Palavra Para As Pessoas Que Convindo Com A Gente Dizendo Eu Te Amo Porque A 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 Sem a gente não gastar palavras Diga para as pessoas que convivam com vocês Eu te amo, diga hoje Não tem para dizer amanhã não Porque a nossa vida é passageira E de repente a gente pode ir embora Por isso que eu gosto de dizer Porque eu estou indo embora hoje Estou indo embora hoje para Recife Sei lá quando é que eu vou voltar Eu digo para vocês, Montes e Hão Eu amo vocês O povo de Montes e Hão Eu amo Vocês me deixaram apaixonados por essa cidade Eu nunca fui tão acolhido Pense no povo bom e no povo bonito Eu amo vocês porque eu não vou deixar mais depois não Eu digo amo hoje E a liberdade Diga para a sua esposa Diga para o seu filho Faz quanto tempo que deu um beijo na boca da sua esposa Eu te amo, amor E você ouviu para ir lá Todo mundo presta, mas eu te amo Tu não presta, mas eu te amo Porque a gente não casta essas palavras E dizer para as pessoas Não amanhã hoje Eu sou o Senhor Da minha História Eu posso olhar para a minha vida e começar a falar da minha história só chorando Falar da minha vida só reclamando Eu posso passar o tempo todinho dizendo Eu tinha um pai que era meu Eu tinha uma mãe que deu papo em mim Eu tenho um irmão complicado Eu passei e fome Catei lixo E foi tudo velho Com o Alexandre Bairro Gapdoso Que eu acho que já contei Eu poderia ficar o tempo todinho falando do meu passado Reclamando Mas eu sou pai de Arlin E não quero olhar o passado murmurando Eu quero olhar o passado e dizendo Valeu a pena Porque eu sou o Senhor Eu sou o Senhor das minhas emoções Ninguém vai me deixar deprimido E vai me fazer perder o sentido da vida Só uma coisa me vai fazer perder o sentido da vida É eu perder o amor de Deus E eu tenho certeza que isso não vou perder Ninguém vai me deixar deprimido Porque se alguém me traiu Se alguém me machucou O problema é dele Porque ninguém me trai Ninguém me machuca A pessoa trai a si mesma E machuca a si mesma Quando ela faz o errado Ela consegue machucar a si mesma A gente não pode sofrer até as consequências Mas a gente sempre vai ter a força de superar Eu sou o Senhor das minhas emoções Não bota a sua felicidade na mão de ninguém Não bota a sua felicidade na mão de ninguém Ele não merece não Nem ela, sei lá Não bota a sua felicidade e a sua tristeza na mão de ninguém Bota dentro do seu coração mesmo Isso que ele escolhe a hoje ser feliz Amanhã a gente chora Isso que ele escolhe a hoje Graças a Deus amanhã a gente se aperreia Não bota a sua felicidade na mão daquela pessoa Que me traiu, que me roubou Que me botou na justiça Que deixou você Que me roubou Que não me pagou Ela não merece Saia dessa igreja Acreditando que você é o Senhor da sua história Eu mando nas minhas emoções Quando eu quiser falar alto eu falo Quando eu quiser ficar triste eu fico Mas quando eu quiser me levantar da minha cama E trabalhar E conquistar Aproveitar a viver eu vou Porque ninguém É responsável por minha felicidade Sou eu Que faço as minhas desculpas Olha para trás Da sua minha vida E diga para você mesmo Que valeu a pena Tudo que passou O de ruim E o de bom Teve muito mais coisa boa Do que ruim Mas valeu a pena Até as coisas ruins Olha para o seu passado Está imaginando ele Foi difícil Apenas você diga para você mesmo Mas valeu a pena Porque se você não tivesse passado por isso Você não era a pessoa de hoje Que você é Seria a outra Olha para o seu passado e lembra De um bocado de coisa complicada Que já aconteceu Diga para você mesmo Valeu a pena Eu vim quinta-feira Cheguei aqui Tudo que acontece na minha vida Eu digo para mim mesmo Valeu A pena A sua história de vida Valeu a pena Principalmente os momentos De dificuldade De todos Eu queria terminar Esse momento Porque eu tenho que terminar E eu tenho que ir embora Mas contando até três E eu queria escutar Essa cidade Vocês tudo Dizendo de verdade Refazendo O significado Da história da sua vida Para vocês mesmo Dizendo assim Valeu A pena Quando eu chegar em três A gente vai passar Um minuto Bater no pau Ainda vai ter matizador De apresentação De uma criança linda Como é o nome dela Gisele No final da missa Eu vou apresentar Gisele Para toda a comunidade Que vai ser seguidora De Jesus Seguidora de Jesus Mas contando Em três Vocês vão dizer Valeu A pena Valeu a pena Toda a minha história Valeu a pena Toda a minha vida Valeu a pena Tudo que passei O que eu sou hoje Toda a minha história Eu sou seu alívio Eu sou Dona Aziza Minha mãe Seu alívio Meu pai Eu sou Cláudio Fernanda Alívio Meus irmãos Sonia Lili Eu sou tudinho Eu sou o lixo E sou a faculdade Eu sou A tristeza Passada Mas também sou Muita alegria E eu digo E eu digo Para mim mesmo Que valeu a pena Valeu a pena Passar esses dias aqui E celebrar Essa missão Com vocês Valeu a pena Ter vindo Hoje de manhã Para cá Eu estou aqui Vai dizer Valeu a pena Valeu a pena Ter acertado Valeu a pena Ter deitado Eu vou passar O resto da minha vida Lamentando Porque eu errei Eu quero lamentar Porque eu não tentei Mas isso Eu não vou lamentar Porque valeu a pena Que eu fiz A minha vida Tenta dias Eu vou contar Até três Vocês vão ficar Em perto Número três E vou tomar Sala de palma Dizendo para vocês E valeu A pena E vão sair Da igreja Dizendo Valeu a pena Vou voltar Para casa Dizendo para as pessoas Que vocês amam Vou voltar Para casa Sentindo muito mais Feliz Um Dois Vamos chegar aí Vai ser a sala De palma Tão grande Vocês fiquem Bata palma Fiquem nesse microfone Dizendo valeu a pena Tu fica Tocando qualquer coisa Vai ensinar O que vai sair Tu fica Bata no like E você vai chegar E a gente vai dar Um Dois Vamos chegar aí Três Vocês vão dizer Valeu A pena Toda a minha vida Não valeu a pena Sua história Não valeu a pena Sua história Não valeu a pena Sua história Não valeu a pena Tudo que você viveu Não valeu a pena Valeu a pena Muito mais a pena Comece a dizer Para você Nem que valeu a pena Eu tenho certeza Que a história Da sua vida Também valeu a pena O exército E as dificuldades Valeu a pena Olhe para trás Dizendo que tudo Valeu A pena Porque a gente está vindo Só pelo fato da Bíblia Já valeu a pena Ninguém vai me fazer Perder o sentido Da minha vida Ninguém Eu já tenho algo mais importante Dizendo que você viveu Um Dois Diga o bem forte Com toda a força do seu coração Com toda a força da sua alma Volte para casa onde Vem guardando a palavra Acaçando as pessoas Desenfriando Um Dois Diga o com toda a força E com toda a verdade Um Dois Três Valeu a pena 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 Combinando Valeu a pena 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 O com Valeu a pena Vocês são sempre a escala, Marabéia, tudo, tudo que passou, Marabéia, Marabéia, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, Marabéia. E ainda se viver, se a cruz pesar a dor, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer-se chorar. Mas Deus te quer, se a cruz pesar a dor, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer-se chorar. Deus te quer, se a cruz pesar a dor, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer-se chorar. Amém.